Coloque suas marcas em mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você em mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você em mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Amar como você me ama, Deus É o mínimo que eu poderia fazer Por tudo o que você fez por mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você em mim Coloque suas marcas em mim Coloque as marcas que o amor fez em você em mim Coloque as marcas 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 em mim É só uma canção de agradecimento E ser suas mãos aqui na terra Ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça eu vou Olhar com seus olhos de graça eu vou E ser suas mãos aqui na terra Ser seus pés aqui na terra Olhar com seus olhos de graça eu vou Olhar com seus olhos de graça eu vou Ser suas mãos aqui na terra Ser seus pés aqui na terra Esquerça as mãos aqui na terra Esquerça os pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E amar como você E amar como você E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor É o mínimo que eu poderia fazer E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E nos ensine Deus a te amar como você nos ama E ser suas mãos aqui na terra E ser seus pés aqui na terra E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor Me mande que eu irei ser suas mãos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E olhar com seus olhos de graça e amor E amar com seus olhos de graça e amor E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E amar como você me ama É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim E amar como 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 você fez por mim